Antes de assistir o vídeo se inscreva no canal, clique no botão se inscrever e depois no sino ao lado. Dado do Labela sofre nova derrota na justiça e tem bens penhorados para indenizar a camareira agredida. Nos últimos anos, Dado do Labela viu seu nome envolvido em uma série de polêmicas. Para se ter uma ideia, o ator passou dois meses na prisão por conta de uma enorme dívida por não pagamento da pensão alimentícia e voltou a ser condenado recentemente por danos morais à ex-mulher. Agora, Dado enfrenta uma nova batalha. Acontece que a justiça decidiu fazer uma penhorada de bens do ator para indenizar a camareira Esmeralda de Souza Honório, agredida por ele, em 2008, durante uma briga entre o ator e a ex-namorada Luana Piovani, em uma boate no Rio de Janeiro. Invoca os princípios da efetividade e razoável duração do processo, visto que o hora agravado, Dado, aparentemente não possui outros bens penhoráveis capazes de satisfazer a obrigação, afirma o desembargador em um trecho da decisão. Antes da decisão em primeira instância, Dola Bela chegou a oferecer 5 mil reais para Esmeralda de indenização, mas ela negou um acordo. O valor foi oferecido pelos três meses em que a camareira ficou sem trabalhar na época da suposta agressão. A camareira foi agredida pelo ator em 2008, na Gávea, onde a atriz comemorava a estreia da peça Pássaros da Noite, quando Esmeralda tentava separar uma briga dele com sua namorada. O caso ocorreu numa boate na zona sul do Rio. A agressão foi gravada por câmeras do circuito de câmeras da boate. Em 2013, Dado foi condenado em indenizar Esmeralda em 40 mil reais. Desta vez, o desembargador Fernando Serqueira Chagas, determina a penhora de bens recebidos por ele, em uma ação trabalhista movida pelo ator, que tramita na 51ª vara do trabalho do Rio de Janeiro, já que ele não possui nada em seu nome, como informa o portal UOL. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.